A exposição de fotografias New Burnie no Espaço Cultural da Cafeteria Sarrosa, no centro da cidade, começou atraindo olhares. As fotos mostram recém-nascidos em poses diferentes e que lembram as posições que o bebê ficava no útero materno. Para fotógrafas, são momentos que os pais gostam de relembrar. Os pais gostam de ver isso depois. Quando a criança já está com um mês de idade, você já nota uma mudança, principalmente nas características físicas. Para ter resultados tão bons, técnica e cuidados com a segurança devem estar no local em que a sessão de fotos acontece, preferencialmente no estúdio, onde estas condições já estão preparadas. Tem algumas técnicas que a gente usa para conseguir deixar a criança quietinha, confortável e fazer as fotos. É lógico que a segurança é a prioridade quando o assunto é fotografia New Burnie. Entre os clientes da cafeteria, a exposição agradou. São muito bonitas, eu acho que representam a vida, né? Como estamos começando o ano aí, é um ótimo momento para pensar numa vida nova. Ah, eu achei muito bonita. As fotos são bem expressivas, né? Pegaram as crianças, os bebês, em momentos bem especiais, né? Para a Bárbara, é bom ver o resultado do seu trabalho exposto e aprovado pelas pessoas que visitam o espaço. Eu estou achando muito bacana porque não sou fotógrafa profissional, não é a minha fonte de renda, não é fotografia, mas eu estou aprendendo cada dia mais, estou me apaixonando cada dia que passa mais pela fotografia New Burnie. O investimento é muito grande, mas o retorno acontece. O investimento é muito bom.